Pessoal, no vídeo de hoje vocês vão acompanhar a minha festa de aniversário de euforia junto comigo. E olha só como já tá linda! Então deixem bastante like porque tem muita coisa bacana pra mostrar. Então, vamos lá! E olhem só essa decoração que maravilhosa! Eu tô completamente apaixonada. Olha isso! O teto tá cheio de bolas. O bolo maravilhoso. Será que é de verdade? Nem eu sei, gente. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e aos meus pais por essa festa incrível. Tava tudo perfeito. Os doces, o bolo, todos os detalhes foram pensados com muito carinho pra que ficasse tudo do jeitinho que eu sempre sonhei. Foi uma festa única. Eu me diverti muito com a minha família e com os meus amigos. Tudo muito lindo! E o mais legal é essa pista de dança com o chão de LED. Olha isso! Que tudo! Dá pra dançar bastante, se divertir muito. E eu tô muito feliz, gente! Olha só, também tem várias luzes bem legais. E eu amei muito! Cheio! Cheio! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos querida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos querida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos querida, muitas felicidades, muitos anos querida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos querida.